Silvio Brito Tepinha de Ouro, qual que é a novidade e você que tem sempre música de maluco Qual é o lançamento agora do novo disco, qual que é? Tá todo mundo louco A segunda parte Maravilha! Opa! Batababababa! Opa! 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 Pedro e ti... Opa! 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 louco rouba louco a a a a a o 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